Vídeoclipe do parceiro, manda bebê satisfação Disse pra amiga que era na namorada E já postou no Facebook o casado Ó sabia ela que é a quinta amante E ela foi mais uma enganada Se tu tá procurando o caso certo Então procura bem e vê se acha Se for pra ficar nesse perreco Eu prefiro nem entrar nessa coisa chata Melhor eu cuidar da minha bebê A bebê que eu falo é minha triunfa E se hoje tu me quer pra você Então passa amanhã porque hoje eu tô susso Rapaz recalcado pra cá Rapaz no motivo tá lá Quer falar que é parceiro quando eu tô com o mano Então segura que a máfia que tá Segura que a máfia que tá Segura que a máfia que tá daquele jeito Pega a visão É do baseadão, do prensadão Eu só pensando nela É do baseadão, do prensadão Eu só pensando nela O dia passou, noite também Eu só pensando nela O que eu vou fazer Pra esquecer essa donzela O que eu vou fazer Pra esquecer essa donzela Eu vou pro Mandela Uma família bem grande Tenho um novo irmão Imagino o sofrimento O pai batalhador Uma mãe que é guerreira Mas tenho um grande talento Tenho fé que um dia eu vou chegar E as contas atrasadas eu vou quitar Uma bela casa pra minha coroa Vou lutar que um dia eu chego lá Sofrimento é constante na vida Nem por isso eu venho a reclamar Só peço ao meu Deus um novo dia E não deixa alimentação faltar Tenho fé que a vida vai melhorar Os meus sonhos ele vai realizar Deus peço saúde, paz e sabedoria Pra eu vencer e ajudar minha família E a mente tá frustrada E os governantes aí gozando no dinheiro Deus peço saúde, paz e sabedoria Pra eu vencer e ajudar minha família E a mente tá frustrada Entrando em desespero Se os governantes aí gozando no dinheiro Se os governantes aí gozando no dinheiro Obrigado, então vamos aqui O MC pode ir para a Mafia Filme Que o tempo leve tudo aquilo que não me pertence Que a vida vai fazendo tudo Eu me deu Antes de cometer um ato Negócio não pense Mais valioso é a sua fé do que um erro seu Que bate a bunda no começo Meio de sorrisinho Fazendo planos do futuro junto com você Depois de um tempo Você percebe que todo carinho Era uma dose venenosa Só pra te fuder Aquele abraço Apeitado no mesmo gosto Na confiança Sendo um golpe Com seu subver Mas na real Era um semblante Todo camuflado Tipo um filho de doze Estraçalhou você Mas só não perca a fé Em cima do sentimento Tudo no tempo do Senhor E pode acreditar Que o Ine Miguel Ele quer sempre testar a sua fé Mas quem é foda mesmo Não precisa vingar Mas só não perca a fé Em cima tem de pé Tudo no tempo do Senhor E pode acreditar Que o Ine Miguel Ele quer sempre testar a sua fé Mas quem é foda mesmo Não precisa vingar Não, não Não precisa vingar É que amor espalso Faz a gente botar fé Que é pra vida inteira De limbalaço Logo eu caí no laço Dessa feiticeira É que amor espalso Faz a gente botar fé Que é pra vida inteira Ter de limbalaço Logo eu caí no laço Dessa feiticeira Tô tranquila e calma Enrola o cabo do cavalo Partiu do mineira Sem forçar o lado Eu deixei ela levar de mente Que ela deu bobeira Porque sem forçar o lado Eu deixei ela levar de mente Que ela deu bobeira Sai, feiticeira Aê Aquele jeito A máfia tudo É a máfia É a máfia, pô Tá tudo de bom Enche a minha taça Que dá um peijão Só faz um brinde aqui pra esperar esse som Que não vai quebrar Você só vai virar hino E quem diria nós mandar sorrir E quem diria nós mandar sorrir Oh, 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 baby Fica tranquila que hoje eu já já coloco Na disposição consigo ir pra arrumar o troco Eu vou de competição Que tinha que ir em inglês, hein Passa em nossa rua de Mercedes, baby É legal, pô Ela falou que não liga Que não vai comentar com as amigas Que vai ficar quietinha Senão vai dar briga E no final da noite a gente se vê Em esse movimento constante Fica puta quando eu falo amante Me ligou disse que era importante Quando eu fui ver, tô dentro de você Tô dentro de você, lê, lê, lê É só me liga que eu vou E se eu te liga, sei que tu vem Vem, 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 vai, vem, dona dona É só me liga que eu vou E se eu te liga, sei que tu vem Vem, vem, não vai, vem É só me liga que eu vou E se eu te liga, sei que tu vem Vem, 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 não vai, vem, dona dona Uma drogona, mais uma oração Sua velha ajoelhada, cansadona de orar Fotos colada, saudade no peito dela Lembrando da sua infância, pensando se vai voltar Ô mãe, mãe, não sei se voto não Amanhã é dia de guerra, arriscado Deus me levar Mas se der certo, te prometo uma casona Tudo que sempre sonhou, relaxar de frente ao mar Mas se der errado, não quero me evitar não Se eu não mandar o que você faz carta, você pode me comportar E avisar pro coroa, você pode ficar tranquilo Se a missão fosse cedida, saber eu vou te dar Ô mãe, mãe, desculpa por favor Ô pai, desculpa mais ainda Ô mãe, desculpa por favor Por não acatar conselho e entrar pra vida bandida De foguetão, roleta quebrada Se é bovinho ficar me olhando Se acha que eu sou bandido, pensa que eu sou ralando Mas eles estão me enganando Eu sou um trabalhador, acordo cedo todo dia Com a benção do Senhor Agradeço a meu Deus por mais um dia de vida Por me manter em pé, em buscar do pão de cada dia Tudo que eu conquistei Foi com luta e muita garra Não sou filho de papai E dentro de mão beijada Não julgue o livro pela capa Não sabe dar caminhada Antes de o som nascer Mas já tá pronto pra batalha Pega a visão